Fala galera, tudo certo? Internacional, dentro do que pretendia, atingiu claramente seu objetivo. O Inter precisava não perder pro Flamengo antes do jogo contra o Bolívar e garantir presença na semifinal. Aí a Libertadores dá uma segurada e o Inter vai ter tempo aí de buscar recuperação. Próximo jogo no Beira-Rio é decisivo que daí o Inter consiga pontuar. Mas era importante não perder, não ter risco de entrar em zona de rebaixamento antes do jogo contra o Bolívar, que a gente sabe que isso tensiona muito o ambiente. Então acho que o Inter sai com um resultado muito bom diante das circunstâncias no Maracanã porque trata-se do Flamengo, um time que a gente sabe da dificuldade que é jogar ainda mais no Rio de Janeiro. Se não está inscrito no canal, me dá essa moral, se inscreve aí no canal, a gente sempre pede isso, né? E dá um like também, que nos ajuda bastante aqui no YouTube. O time escalado pelo Eduardo Cudeia foi um time todo de reservas, deixa eu pegar aqui até pra gente trabalhar melhor, mas um time todo diferente, não era o internacional. Ou seja, a ideia era sim preservar pro jogo contra o Bolívar na terça-feira, porque o Inter não quer nem dar a impressão de que o jogo está jogado, que a classificação está bem encaminhada, né? Então já deixou claro até na hora de escalar o time que o Bolívar é um jogo sério que não tem nada a ganho. Ok. Eu entendo essa coisa de escalar reservas. Já falei várias vezes sobre isso. O que eu falo é do foco no jogo, independente do time que vai pra campo. O que eu achei que não aconteceu contra o Fortaleza. Aquele foi o pior jogo com o Cudê. O Inter não teve nada naquele jogo. Eu sei que o Cudê dá os números que mostram que o Inter finalizou mais, teve mais volume de jogo. Bom, evidente que tinha que ter pelo menos isso, né? Contra o Fortaleza dentro de casa. Mas longe de ser uma boa atuação, pelo contrário, foi a pior atuação do Inter com o Cudê. No jogo do Maracanã, o Inter claramente queria, jogava por um empate, o empate lhe servia, lhe servia. Vai com o time todo de reservas, vamos lá. Kehler, capítulo à parte, Hugo Malo, Igor Gomes, o Nico Hernandes e o Depena de lateral esquerdo. Gabriel, depois, uma linha com Maurício, Matheus Dias, Bruno Henrique, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Bom, o Kehler foi o nome do jogo. O Flamengo não atacou o tempo todo, mas teve chance de gol e fez uma defesa espetacular o Kehler. Eu vou trazer os números aqui para a gente poder falar. Está aqui, as estadísticas. 59% de post-bola do Flamengo, 41% do Inter, o Flamengo tem 8 finalizações, o Inter tem 4, mas o Inter tem uma só no gol e o Flamengo tem 4 finalizações no gol. Tem 6 escanteios, contra 3 do Inter, isso é só para dar dados, assim, em termos de volume de jogo. O Flamengo teve, a rigor, duas grandes chances de gol. Duas grandes defesas do Kehler. Uma no primeiro tempo, que o Luiz Araújo escapa do Depena, o Gabigol corre entre o Depena e o Nico Hernandes. E o Nico vai atrás do Gabigol, abre o espaço, o Luiz Araújo sai, o Depena não acompanha, ele fica na frente do Kehler, o Kehler fecha o gol. Pé direito aberto, na coxa, ele consegue evitar o gol. E no segundo tempo, tem um chute, me parece que é do Vitor Hugo, no canto esquerdo, ele faz uma defesa espetacular. Parecia que a bola ia entrar. São as duas grandes chances de gol que teve o Flamengo. O Inter jogou bem, repito, dentro das suas circunstâncias e do que ele pretendia. que era sair, entre aspas, vivo do Maracanã, era não perder para o Flamengo, não ter a possibilidade de entrar em zona de rebaixamento. Porque daí, eu repito, tem o jogo do Bolívar, o Inter garante a classificação para a semifinal e aí tem uma parada a Libertadores. Não é uma parada, mas ela tem aí uns 20 dias que dá para buscar aí intensificar o campeonato brasileiro e também aprimorar o time, enfim, essas questões todas. Então, acho que foi bom o resultado. O Inter jogou dentro da sua estratégia muito bem e o Kehler foi o nome do jogo. Um monte de gente tinha preocupação, eu estava preocupado com o Kehler também. O Kehler não saiu do gol porque estava bem. Ele saiu porque não estava jogando bem. Então, estava todo mundo um pouco preocupado. Mas o time entrou assim, como eu disse, e aí o Eduardo Cudê foi fazendo algumas alterações, foi colocando os titulares porque ele viu que dava para ganhar o jogo. E aí o Inter, o Flamengo vai todo para cima no segundo tempo, mas o Inter já tinha daí o Vitão, entrou o Arangues, quem mais aqui que entrou? Entrou o Valência, entrou o René, o Depena foi mais para frente, jogar na linha de meio campo. Então, o Inter melhorou como um todo no segundo tempo. E aí, no final, ainda teve o problema da lesão muscular quando o Inter já tinha feito as cinco alterações. o Vitão teve uma lesão muscular, aparentemente, não vai dar tempo de jogar nem na terça-feira, não tem como. Lesão muscular, muito difícil. Acho que torcer para que seja simples, mas por mais simples que seja, acho que terça-feira ele não joga. Mas daí o Inter ficou com a menos, já tinha feito todas as trocas. E aí teve que muito mais pensar em segurar o resultado e conseguiu. Segurou o resultado e traz um ponto importante, que dá uma autoestima legal, porque o time não perde para o Flamengo, time que há pouco vem derrotando o Grêmio com naturalidade. Agora, em dois jogos da Copa do Brasil, ganhou os dois. Esse ano, jogou três vezes com o Grêmio, ganhou os três jogos. O Inter não perde de novo para o Flamengo, já não tinha perdido no ano passado. Então, antes do jogo, como é o jogo importante contra o Bolívar, eu acho que é legal, dá uma moral, isso levanta a tropa, digamos assim. Está certo, galera? Vamos falando, não te esquece de, se não está inscrito no canal, estamos remando aí, daqui a pouco vamos chegar a 30 mil, vai ser muito bacana. Dá um like também que nos ajuda, tem um sininho ali das notificações, clica em cima dele, e compartilha o vídeo, avisa para todo mundo que a gente está por aqui. Bacana? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho